Para complementar as informações do pacote da maldade, está aqui mais uma denúncia do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, que é, lógico, mais uma entidade que é contra a Lei 17.293, que, como eu já disse anteriormente, é uma decorrência do pacote da maldade, projeto de lei 5.29. Então está aí, o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal encaminhou estudo com projeções sobre o impacto do aumento do ICMS para o setor de rações animais. É claro, se aumentar a ração animal, é como aumentar o combustível. Toda a cadeia produtiva de proteína vai aumentar. Vamos ver? No estado de São Paulo, concentra-se praticamente um quarto de toda a cadeia produtiva brasileira de alimentação animal. Olha, 25% da alimentação animal está no estado de São Paulo, onde foi produzido 11% dos mais de 77 milhões de toneladas da alimentação animal do Brasil em 2019. Ou seja, o pacote da maldade 5.29 vai ter desdobramento nacional. Ele não vai prejudicar apenas o estado de São Paulo, ele está prejudicando todo o Brasil. Por todo esse cenário, o estado de São Paulo, segundo seu CEO, Ariovaldo Zani, ele propõe o engajamento de todas as interfaces da produtiva agropecuária, incluindo os líderes do governo, para uma apropriada reflexão dos seguintes efeitos desta lei de ajuste fiscal, que foi um desastre. Se não vejamos, aumento da carga tributária evidente, a percepção unânime dos entes que geram valor agregado do PIB e do inevitável aumento da carga tributária. Dois, formulações nutricionais sofrerão majoração no custo e o consumidor final, leia-se, população, sofrerá junto com o setor. Três, a competitividade dos estabelecimentos em São Paulo já está ameaçada. Já estão sinalizando que vão embora do estado de São Paulo. Eu já tinha alertado sobre isso há anos atrás, quando ainda não era parlamentar, que o estado de São Paulo está fazendo um esforço incrível para que as melhores empresas daqui vão embora para outros estados. Parabéns, parabéns, senhor governador. Sou de gestor, o senhor está mandando as nossas melhores empresas embora daqui. Vamos ver? Quatro, há riscos de desinvestimento no estado de São Paulo. Isso não sou eu que estou dizendo. São os sindicatos, são as entidades de classe, são os tributaristas, são os advogados. Não compensa mais ficar aqui. Está aí toda a preeleição deles. Bom, teremos muito mais argumentos para dar. Queremos apenas deixar registrado um panorama genérico, um cenário muito ruim, em função da, na minha opinião, má condução do executivo do estado de São Paulo, que vai aumentar o número de desemprego, vai diminuir a renda familiar. Está fechando empresas saudáveis, está aumentando impostos, está complicando ainda mais a vida do povo paulista, mais do que já é. Sem contar os seus desincentivos à produção agrícola, principalmente do pequeno e do médio produtor rural, como já tivemos oportunidade de aqui colocar. Eu vou encerrando a minha participação neste glorioso dia 10 de novembro, com minha melhor continência à população de São Paulo e minha gratidão aos meus pais, doutor Clóvis Saverio de Luca, médico, e a minha mãe, a professora, magistério, Mirza Castelo Branco de Luca, por terem me feito nascer e pela minha educação que me trouxe até hoje. Juntos somos mais fortes, somos todos um só. Pela ordem, presidente. Pois não, senhor deputado. Primeiro, gostaria de fazer uma comunicação. É regimental, senhor deputado. Queria aqui estender os nossos parabéns, sinceros parabéns, ao nosso grande amigo e parlamentar, deputado Castelo Branco, por ser uma figura ímpar e que muito tem contribuído nesta casa para o bom andamento dos trabalhos. Que Deus abençoe a você, a sua família, por ter uma pessoa tão maravilhosa como você é e tem sido aqui junto aos nossos pares. Obrigado, nobre deputado Tenente Nascimento, pela sua amizade e pelo também profícuo trabalho que o senhor realiza aqui, ao deputado Ricardo Melão e à deputada Gerena Pascual, pela amizade e pela consideração.